Música Bem vindos ao mais do quadro do Prespecial No programa de hoje eu trouxe mais revistas da gráfica MSP Eu estou fazendo essa trajetória para tentar ler todas as gráficas MSPs Muitas eu já tinha lido, mas eu não tinha feito vídeo Então eu quero ter todos os vídeos sobre as gráficas MSPs aqui no canal do Presto Bem, as gráficas MSPs, para quem não conhece, desde 2012 Uma iniciativa bem legal do Sidney Guzman, principalmente Que é o editor da Maurício de Souza Produções Começou a convidar artistas nacionais a fazerem suas interpretações sobre personagens da Turma da Mônica Ou da Turma da Mônica expandida Começou com Astronauta e agora a gente está com mais de 30 edições já publicadas Então eu estou fazendo essa seleção, vou pegando, tentando trazer por temas E dessa vez eu trouxe o tema mais complexo de todas Porque, bem, a gente tem histórias de aventura, a gente tem histórias com bastante sentimento A gente tem histórias sobre luto Mas as três revistas que eu trouxe hoje vão falar sobre preconceito Sobre racismo, sobre machismo E eu estou falando de Jeremias Alma, Jeremias Pele e Tina Respeito Bem, começando por essas duas Jeremias Pele e Jeremias Alma são do Rafael Calcio e Jefferson Costa Elas foram lançadas, a Pele, em 2018 Ela é a 18ª edição das MSPs E depois Alma foi lançada em 2020 E agora eu esqueci de anotar qual que é a edição dela Mas já está na... beirando a 30ª Bem, os dois, Rafael Calcio e Jefferson Costa São dois artistas já que... Atualmente já consagrados Mas o Jeremias foi bastante importante Para alçar o nome deles no estrelato Além dos quadrinhos que a gente conhece Além dos quadrinhos independentes Principalmente porque Jeremias Pele acabou concorrendo a vários prêmios Sendo a primeira a ser... A primeira MSP lá que está entre as revistas mais vendidas da época Justamente em abril de 2018 Conseguiu ganhar tanto prêmios de quadrinhos Quanto prêmios de quadrinhos ou jabutim Na verdade um quadrinho dentro dos prêmios de literatura Então é uma revista bastante importante E que deu um gás muito grande para a própria MSP Bem, aqui o texto do Calcio e do Costa Ele é bastante emblemático da nossa sociedade racista E não tem muito mais do que eu falar sobre isso A gente vai acompanhar o Jeremias Um garoto que... Poxa, ele foi criado em 1960 pelo Maurício de Souza E que nunca teve... Ele nunca foi protagonista das histórias Ele estava na turma do Cebolinha, na turma do Titi Se envolvia com o Franginha Mas ele só foi ter protagonismo mesmo numa história em 83 Sendo que ele foi criado em 60 Antes mesmo até do Maurício de Souza ter uma revista em quadrinhos Depois, ele não teve capa Ele só participa de uma capa como principal em 2020 Ou seja, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 60 anos depois de criado, ele ganha sua primeira capa Para mostrar que... Bem, se Jeremias, pele e alma vai falar sobre racismo E racismo estrutural Que está dentro da nossa sociedade A gente percebendo ou não E, por favor, tentem perceber Isso é um exercício que a gente precisa fazer Eu também, todos os dias tenho que perceber Que, no fim, eu como uma pessoa branca Eu estou dentro de vários privilégios Nem me vem à cabeça alguns problemas que possam acontecer Como, por exemplo, Jeremias pele A gente, no meio da história A gente vê o pai do Jeremias Levando uma geral da polícia Porque ele está na rua, no meio do dia Carregando aqueles tubões de papel Aqueles tubos Ele é um arquiteto Então ele carrega várias das plantas naqueles tubos Eu carregava Eu tenho um deles Mas carregava para fazer painel De... Coisa de... Da faculdade Mas, enfim Eu posso carregar isso na rua E não pode... E o pai do Jeremias, por ser negro Ele não pode Porque, senão, ele vai levar uma geral E tem que provar que ele tem um trabalho Que sofre violência verbal, física E é jogado no meio da rua Bem, foi... Não lembro se foi em 2018 mesmo Em 2017 Mas que pessoas foram presas Foram presas Foram mortas Porque estavam carregando guarda-chuvas Mas por que elas estavam carregando guarda-chuvas Que parecia uma arma Parecia um fuzil Não, porque elas eram negras E Jeremias pele vai trabalhar sobre isso O Jeremias, ele é de uma... Ele é de classe média O pai e a mãe são arquitetos Eles têm bastante dinheiro Então, existe toda uma rede de proteção Para que o Jeremias não perceba O mundo no fim que ele vive Ele é uma criança feliz Como todas as outras deveriam ser Mas, nesse momento Ele deve ter quantos? Uns 10, 11 anos de idade Quando ele vai perceber que O mundo que ele vive Não favorece ele Não é saudável Para ele É perigoso Para ele viver nesse mundo Mesmo que ele tenha Ele não seja uma pessoa que viva na favela Aqueles... Todos aqueles... Preconceitos e arquétipos Que são criados Porque o garoto é negro Bem, ele vive numa classe média Ele tem amigos Ele curte super-heróis Ele curte o astronauta E aqui tem a ligação com o astronauta Afinal, a Brasa acaba de enviar Seu primeiro astronauta para o espaço E num exercício de... De uma professora de história Que todo mundo tem que ter uma profissão Ele resolve ser astronauta Todo mundo dá risada dele E a professora coloca como profissão Que mais se adequa a ele A profissão de pedreiro Sem querer diminuir a profissão de pedreiro Porque é uma profissão super-importante E a história pele também mostra isso Mas você começa... O roteiro, ele coloca Essas diferenças entre as pessoas Entre homens, mulheres, negros ou brancos Dando esses racismos Sem que... É meio claro Mas a professora, uma tapada Parece aquele... Todo mundo odeia o Cris Que a diretora do colégio Era a professora, depois Acho que virou diretora Ela era super-racista com o Cris Mas meio passiva-agressiva Ela era racista, mas ela... Ai, será que eu estou sendo racista? Será que é normal tudo o que eu estou falando? Ela tratava como se fosse a coisa mais comum do mundo Bem, enfim Essa história pele não é à toa Que ela ganhou vários prêmios Ela vai mostrar justamente isso Vai mostrar como os negros Simplesmente por existir Eles sofrem preconceito Eles sofrem por um papel social Designado pela sociedade Que está muito longe de qualquer igualdade E bem, a gente conhece um pouco Sobre o passado dele O avô que é... Foi pedreiro, né? Agora já está aposentado Ele vem mostrar como Deve ser digna Essa... Deve ser considerada digna Essa profissão também Embora foi tratada com... Com racismo A escolha Isso não quer dizer Que a profissão não seja digna De existir Ela é importante Na própria... Na nossa sociedade Em qualquer outra sociedade É uma profissão que constrói Constrói casas Constrói... É... Lares E existências É bem... É bem interessante Jeremias Pelli Porque vai trazer um tema bastante complexo Ao mesmo tempo Ele é leve Ele é voltado para o público jovem Mas não quer dizer Que não vai ter uma linguagem mais dura Porque no fim ele reflete A nossa... A nossa... A nossa... Realidade Quando os... O Rafael Calcio e o Jefferson Costa Voltam para o Jeremias Alma Né? Já em 2020 Eles trazem Uma continuação Muito direta O Jeremias Ele quer ser astronauta Mas ele gosta de histórias Ele gosta de contar histórias E... Bem... Nesse... Nessa segunda edição A gente vê A família do Jeremias Mudando para o bairro do Limoeiro Fazendo essa ligação Com o cânone Do bairro do Limoeiro Da turma da Mônica Além, né? De outros momentos Que já tinha mostrado anteriormente Mas a ligação dele Com a própria história Esse... Não à toa Começa Com uma aranha Ficando ele Uma aranha Que vai representar Aquela entidade mística Que é o Anansi O tecedor de histórias Né? A tecedora de histórias A criadora De histórias Que vai encontrar No Jeremias A sua contraparte humana Né? Um garoto que sente E está entendendo Todo esse peso Do racismo Do mundo Que ele vai ter que enfrentar A sua vida inteira Mas também No... No ponto que ele quer Buscar as suas próprias origens Ok, ele Teve uma grande lição No Jeremias Pelli Mas agora Quem ele é? Quem são os seus... Os seus parentes? De onde ele veio? Quais são as suas origens? Quando ele conhece O Franginha Na edição passada E faz amizade O Franginha No início dessa história Ele está indo para a Itália Para conhecer Os seus parentes Ele está todo Falante por causa disso Por causa do Leonardo da Vinci Que é o grande É o grande personagem Da história Que ele gosta Mas essas pessoas Esses criadores Esses inventores italianos Que vão traçar Um histórico Do Franginha Até o século XIX Pelo menos Como que isso é tratado Para o Jeremias Como que ele consegue Trazer e pensar Quem são Os pais Os avós Os bisavós A árvore genealógica dele E aqui a gente vê Um outro problema Do racismo Uma outra representação Que o racismo No Brasil Mas não só no Brasil Ele acabou Apagando o passado Das populações Apagando o passado De pessoas E em Jeremias Alma Alma é justamente A tentativa de leitura Desse passado A tentativa de resgate Desse passado Que foi Simplesmente Jogado Ignorado Ignorado pela história Ignorado Pela Pela história Oficial Ignorado pela sociedade Porque no fim O racismo Ele traz isso também Ele coloca as pessoas Como os negros Como uma segunda classe Que não merecem Ter sua história Escrita E aí a gente trabalha Muito Com as memórias Putz O texto do Calça E do Costa Eles são muito Muito pesados Nesse sentido Porque eles mostram Essa realidade Que é uma realidade Dura Uma realidade Real Que acontece dia a dia Com várias pessoas Mas de uma forma Que Bem Toca Toca na gente Bastante Gostei muito Aqui também Dessa Dessa segunda parte Principalmente Nessa redescoberta Apesar de todos Esses problemas Apesar de todo Esse peso O Rafael Calcio E o Jefferson Costa Conseguem Traçar uma história Para o Jeremias Onde Talvez Exista um certo Otimismo Ou Otimismo Seja uma palavra Muito forte Existe uma luta Constante Para se mostrar Existente Para se mostrar Que as pessoas Os descendentes A raça negra Ela Ela faz parte Da sociedade E ela precisa Se encontrar A sua própria história Bem Bem legal Bem marcante O Jeremias Alma É bem legal E para fechar O vídeo E ainda Não tão leve A gente tem A Tina Da Fefe Torquato Ela Ela foi Lançada em setembro De 2019 A vigésima quarta MSP E pega bem A linha Do Jeremias Pelli O Jeremias Pelli Foi a primeira Que vai trabalhar Sistemas mais Densos Que são preconceitos O preconceito Da sociedade E no Tina Respeito A gente vai ter A capa Mesmo Indica A gente vai ter Machismo Misoginia Vamos acompanhar A Tina Que ela acabou De se formar Na faculdade E agora Ela está entrando Ela se formou Em jornalismo E ela está Entrando Num jornal Num grande jornal De circulação Lá na cidade De São Paulo E aí ela tem Faz amigos Ela fala sobre sonhos Mas a gente vê Como esses sonhos São destruídos Por uma cultura Perversa Que massacra As pessoas Se a cultura Da nossa sociedade Massacra Os negros Como a gente vê Em Jeremias Pelli Alma Ela também Massacra as mulheres Ela coloca as mulheres Como inferiores Dentro de um mercado De trabalho Elas precisam lutar Precisam enfrentar mais problemas E um desses problemas É justamente O machismo É justamente Não só O machismo Do homem Se achar superior E mandar Que a mulher Faça isso Ou aquilo Mas é o machismo Do homem Se achar superior A ponto De colocar a mulher Como um objeto Que está ali Servindo para ser usado E bem A Tina Vai enfrentar Assédio Um assédio De um grande jornalista Que pode colocar ela Fazer ela Alçar voos Muito rápido Muito rapidamente Mas para isso Ela teria que ceder Para um predador sexual Que na verdade Só ia estar Usando ela Literalmente Puts O texto Ao longo da história A gente começa Com a Tina É A gente vê o peso De um De uma escolha Que ela precisa fazer Logo no começo Da história E depois A gente vai entender Como que chegou nisso Como que ela vai Tendo as relações Relações muito boas Com amigos Amigos antigos Como O rolo e a pipa Mas No meio disso Tem algumas coisas Do tipo Ela não pode sair à noite Porque é perigoso Uma mulher sair sozinha à noite É perigoso Voltar para casa Vai saber o que vai acontecer Mostra Tem uma amiga dela Justamente que conta Uma passagem que ela teve Que no fim não foi nada Mas é o medo Que está sempre Perseguindo Essas pessoas Está sempre perseguindo As mulheres Que pode acontecer Alguma coisa A qualquer momento E elas têm que estar Sempre atentas Elas não podem relaxar Porque Bem Se elas relaxam Elas podem Inclusive Sofrer Mais diversos Tipos de violência E a Tina Está sofrendo Uma violência Uma violência Que foi um assédio Verbal Inicialmente Mas que na verdade Era uma proposta Completamente Indecorosa De De Ela trocar O corpo dela Por Vantagens No trabalho E isso vai Impactar Isso vai Deixar ela Bastante reflexiva Sobre o trabalho Sobre o que ela quer Sobre o que ela Queria da vida E o que Que ela pode fazer Ou não pode fazer É É um saco isso Porque tipo Ela tem um sonho De trabalhar numa redação De estar nesse meio Nessa muvuca Do jornal Mas isso é Impossibilitado Simplesmente porque Ela é mulher Porque tem um cara Num cargo mais alto Que vai Assediar ela Que vai Que vai ser babaca E forçar ela A fazer coisas Que ela Não quer Pra ela ter Essa Pra ela ter Essas benesses Bem Além disso Eu acho muito legal O desenho do Jeremias Eu gostei bastante A arte Do Jefferson Costa Ela é muito bacana Mas uma coisa que eu achei Bem interessante No Que se Diferenciou Na revista Da Tina É que ela começa Na guarda A guarda Ela mostra A Tina Entrando No primeiro dia De trabalho E as consequências De toda a história No final Então Toda a sua Trajetória Tá marcada Aqui Nessa Nessa revista Eu achei legal Como foi utilizado Também Esse Esse recurso Da guarda Como uma Parte da história Uma parte De contar a história E a arte Também Ela é bem Interessante É um lápis De cor Aquarelado Que a Fefeitor 4 Utiliza O desenho Inicial Ele foi feito Pelo computador Aqui nos bastidores Ela mesma comenta Que ela faz o desenho Que ela faz o desenho No computador Porque dá pra fazer O CTRL Z Mas depois A pintura É manual E é uma personagem Que foi criada Em 1972 Tem uma inspiração Muito 1970 na verdade Pra Folhinha de São Paulo Mas a primeira história Aqui a apresentação Primeira história Mesmo ela ganha em 72 E foi Inspirada Nos movimentos Rips E tal Mas com o passar do tempo Teve uma modificação Bastante da personagem Enfim Esse foi Tina E Jeremias Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se não está parado Para o Facebook Me sigam no Instagram No arroba Para o seu gáudio Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu Meio que os meus A gente conversa Sobre filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas E tem episódios atemporais Então procurem no Spotify No Coral De qualquer outro agregador de áudio Além disso Link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Essas histórias do MSP Que vocês encontram Pela Amazon E comentem O que vocês estão achando Dessa série Que estou fazendo Pontualmente Sobre as revistas do MSP Se vocês leram Tina Leram Jeremias Gostam ou não gostam A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos